Bem amigos do Jornal Nacional, enquanto o Williams está lá no Brasil, eu, Gavião Bueno, estou aqui na cara do gol, em frente a este belíssimo croma da Praça Vermelha. Chupa Bonner! As atenções do Brasil se voltam para a seleção de tilt. Nossos jogadores estão animados, mas olhem só o detalhe do lance. O craque Neymar só pensa naquilo. Pode isso, Arnaldo! Pô, não estou nem aí para a abertura da Copa, estou ligado é na abertura da Bruna Marquezine. Começa a melhor Copa de todos os tempos, porque ela começa com R, a Copa da Rússia! E quem também está de volta é um dos maiores sucessos de Caceta em Planeta, os hinos das seleções! Uaaaaah! Nós somos a Suíça Nossos craques ficam no banco A base do nosso excrete Relógio com chocolate e canivete Chegamos na Rússia há pouco Mas nós já vamos sair Porque o destino da Suíça É sempre se fundir Porque o destino da Suíça É sempre se fundir Perdeu o 7 a 1 para a Alemanha Mineirão foi um vexame retumbante Se a sorte dessa vez não ajudar Convocamos o Jesus pra nos salvar O Tite e o Neymar é uma beleza Marcelo com a bola é um colosso O Alisson no gol é maravilha Não falta nada Se o Brasil perder de novo é palhaçada Nossa torcida não vai ser Gentil, vai ter guerra civil Aplausos 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 Aplausos